E aí mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valsés e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje nós vamos fazer um review e o unboxing de várias tomadas inteligentes Zigbee das M-Smart. Eu vou mostrar para vocês todas as funções delas e as plataformas que ela pode ser conectadas, inclusive o Zigbee 2 MQTT. E se você quer tornar a sua casa mais inteligente e sua vida mais eficiente, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda semana eu estou postando vídeo novo por aqui. E já deixa um like e compartilha com quem ama tecnologia. Tá curioso para ver esses dispositivos? Coloca o plug na tomada e vem comigo! Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a Zem Smart e estender isso a toda a equipe, a Sky e o William, pela parceria de longa data e por ter nos enviado esses dispositivos para a gente fazer os testes e o unboxing. A gente vai fazer o unboxing hoje um pouco diferente, com um conjunto de 4 dispositivos e eu vou mostrar para vocês as diferenças fundamentais entre eles. É uma linha nova que a Zem Smart lançou, Zigbee, então vou deixar bem claro para vocês que precisa de uma ponte, de um gateway Zigbee para que esses dispositivos funcionem. E se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link de afiliado desses dispositivos aqui na descrição do vídeo, assim vocês podem adquiri-los e ainda ajudar o canal. Então, bora fazer o unboxing! Pessoal, então a gente tem aqui a linha de tomadas da Zem Smart, onde nós temos aqui uma tomada de 20A, somente a tomada. Depois a gente tem um outro modelo que tem uma tomada de 10A e uma de 20A, que são dois polos. E o último modelo aqui é uma tomada de 10A com dois interruptores. Então, pessoal, nesse review eu vou fazer um pouco diferente aqui. Eu vou abrir uma das caixas para fazer o unboxing, que todas são iguais, e depois eu já vou mostrar para vocês elas fora da caixa, até para economizar o tempo de vocês. Então, vamos abrir essa aqui, que é com o interruptor, que daí eu já mostro para vocês as diferenças. Pessoal, elas são compatíveis aqui com o Google e a Alexa. E aí, aqui nós temos as especificações dela. Então, o nome do produto, o modelo. A gente tem a voltagem de 110 a 240V, que é um produto bivolt. Aqui a carga da tomada é de 10A e a carga dos switches, que são os interruptores, é de 700W por tecla e o LED de 300W por tecla. E é um produto ZigBee 3.0, então vocês vão precisar de uma ponte para ela funcionar, uma ponte ZigBee, um roteador, um gateway. Aqui a gente tem controle remoto através do celular, controle por voz e a gente pode também ligar ou desligar manualmente. Abrindo a caixa, vamos ver o que tem dentro aqui. A gente tem aqui um conjunto de dois parafusos. Aí nós temos aqui um manual da Zem Smart, que ele tem todos os modelos aqui de interruptores e tomadas. E aí ele mostra aqui cada um como funciona, tá pessoal? Aqui a forma de vocês abrirem e depois a gente tem aqui o diagrama de como instalar esse produto. Só lembrando, se você for fazer isso, chame alguém que conheça ou desligue o relógio de energia. Agora como mágica, a gente tem todos os dispositivos fora da caixa. Então olha só, esse primeiro aqui é somente duas tomadas, uma tomada de 20A e uma de 10A. A gente tem aqui dois botões que podem ser confundidos com interruptor, mas não é. Esses botões são para ligar e desligar essas tomadas aqui. Virando o dispositivo, nós temos aqui a entrada de fase, neutro e terra. Aqui também nós temos as mesmas especificações da caixa. Aqui a gente tem o L1 e o L2, mas é porque foi aproveitada a mesma carcaça. Não tem nenhum borne aqui de ligação. A próxima, pessoal, é a tomada que tem os interruptores. Então nós temos aqui uma tecla, duas teclas e aqui a gente tem a opção de ligar e desligar a tomada. Então se a gente virar, a única diferença aqui é que no L1 e L2 a gente tem aqui os conectores para a gente fazer o retorno das lâmpadas. Depois nós temos aqui uma tomada de 20A só com o liga dela aqui. A mesma coisa atrás. E essa novidade, pessoal, a gente tem essa tomada aqui de 10A e uma ligação de USB-C. Só que aqui a gente só controla a tomada. Se eu quiser ligar ou desligar o USB-C, eu não consigo. Se a gente virar, pessoal, uma curiosidade é que esse USB-C tem 5V e 2.1A. Então ele carrega iPhone. As antigas não carregavam. Essa aqui já vai carregar o iPhone de vocês. Eu fiz o teste e está ok. Pessoal, essas tomadas aqui, elas combinam com os interruptores que as M-Smart tem. É a mesma linha de interruptores. Então fica bem legal na casa de vocês esses interruptores em conjunto com as tomadas. Claro que tem algumas coisas a melhorar. Depois eu vou falar para vocês. Agora a gente vai fazer o pareamento lá no Tuya. Então eu vou pegar essa aqui que tem as teclas, que tem mais funções. E aí eu vou fazer para vocês verem. Pessoal, então é só pressionar aqui por 5 segundos até que o LED comece a piscar. Feito isso, a gente vai para o Tuya agora para fazer a ligação. Pessoal, então eu escolhi aqui o interruptor de duas teclas mais a tomada. Então vamos lá. A gente entra no aplicativo da Tuya, vem no sinal de mais, adicionar dispositivo. Seleciona aqui o gateway, vou selecionar meu hub das M-Smart, que é um hub home kit das M-Smart. E aí ele vai procurar o dispositivo. Ó, encontrou o dispositivo, eu vou clicar uma vez em cima dele e vou dar um concluído. Ó, adicionou aqui. Então olha só pessoal, ele vai adicionar esse dispositivo como se fosse um dispositivo de três teclas. Essa primeira aqui é para ligar ou desligar o interruptor. Essa segunda também. E essa última aqui é para ligar ou desligar a tomada. Então, se vocês quiserem alterar, para não confundir, vocês deixam pressionado em cima aqui, ó. E daí vocês escolhem uma outra coisa. Vamos supor que aqui eu coloque o nome de tomada. A gente não tem uma tomada aqui, ó, no desenho, mas vamos deixar a order aqui, ó. Então ficou aqui, sei lá o que é isso, tá? É um quadrado aqui. E aí a mesma coisa, se eu quiser alterar os nomes desses aqui, eu só deixo clicado em cima e altero. A gente tem as opções de ligar todos ou desligar todos. A gente tem a opção aqui de timer, tá? Eu posso adicionar aqui um timer, posso agendar um horário aqui para que ele ligue ou desligue, ó. Então daí eu escolho aqui o que eu quero. Eu quero o switch, o switch 2 ou a tomada. E aí eu quero que ele faça o quê? Open ou close é ligar ou desligar, tá? A tradução não está muito boa aqui. Então vamos supor que eu quero que ele ligue o interruptor 1 só. Vou dar um salvar e aqui eu escolho os dias da semana que eu quero e o horário que eu quero que ele ligue, certo? Posso fazer isso com todos os switches, ligar ou desligar, ou posso fazer isso simplesmente com um switch que eu escolher aqui. Beleza, pessoal? Fora isso, a gente tem a opção de circulate, ou seja, ele vai começar num horário e vai terminar num horário específico, que eu especificar aqui. Ele vai ligar e desligar esse dispositivo. E nós temos o random, que é bem interessante. Caso vocês queiram que esse dispositivo ligue ou desligue em horas randômicas, aí vocês escolhem um horário de início e fim e dentro desse intervalo ele vai fazer o que vocês programaram aqui, ó. Ele vai ligar o switch 1 ou desligar esse switch, depende do que vocês programarem aqui, beleza? E aí pra que é útil isso? Vamos por que vocês vão viajar e vocês querem deixar as luzes acendendo e apagando em horários diferentes pras pessoas pensarem que tem alguém em casa. Então vocês podem usar essa função randômica aqui, é bem legal. Aí a gente tem também a opção de countdown, ele vai contar, por exemplo, um tempo de trás pra frente, vamos por 5 minutos, ele vai contar regressivamente isso e aí ele vai mudar o status do dispositivo. Isso é útil pra vocês desligarem uma luz e programar, vamos por que vocês querem dormir e querem deixar aí a luz acesa e depois que dormir apagar, vocês podem fazer isso. Beleza, e aí pessoal, a gente tem as opções aqui, ó, que é o log desses switches todos, ou seja, o que aconteceu, se eu liguei e desliguei, qual é o horário. Ó, eu posso escolher o status de todos os switches ou eu posso escolher em cada um. Por exemplo, se eu quiser que o switch 1, que é o interruptor, toda vez que acabar a energia ele volte ligado, eu posso deixar aqui no power on. Eu tenho o power off, que ele volta desligado, power on que ele volta ligado e tem o restart memory, que ele vai voltar no último estado que ele estava. Se ele estava ligado, ele vai voltar ligado. Aí eu tenho aqui o indicador de status, que é off, se vocês não gostarem do LED, vocês podem deixar essa opção. Tem o on e off, que é o status dele mesmo, se tiver ligado ele vai ficar com o LED aceso, se tiver desligado, off. E tem esse switch position, que ele trocaria a posição, mas parece que não está funcionando isso aqui. Eu fiz um teste e tá ficando na mesma. Pessoal, basicamente é isso. Nos outros dispositivos, praticamente essas opções são iguais, a gente só tem o desenho da tomada. Vou mostrar para vocês como é que aparece. Ele aparece só a tomada, power on e off, vocês ligam e desligam em cima aqui. E embaixo as opções que vocês têm são parecidas, mas quando vocês entrarem no timer, vocês vão ter em cima aqui, o circulate, countdown, random, tá? E os settings também é a mesma coisa. Aqui a gente tem o shield lock, que a gente pode proteger para uma criança não ficar pressionando lá. Então, se eu pressionar aqui, não vai funcionar. Somente se eu pressionar quatro vezes, ele desativa. Desativou a opção. É o que tem de diferente, o resto é tudo igual. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o pareamento no Home Assistant. Então, vamos lá. A gente vai no Zigbee2MQTT. Se vocês não sabem o que é isso, eu já fiz um vídeo sobre o Zigbee2MQTT, eu vou deixar nos cards para vocês. Aqui eu estou fazendo o pareamento com o Sonoff Dongle, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar clicado aqui para ele parear. Entrou no modo de pareamento, eu vou dar um Permit Join. Ó, já encontrou o dispositivo e já configurou. Bem rápido. Então, pessoal, ele é do tipo router. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Device Type Router. E aí, aqui eu tenho a fabricante, que é a Zem Smart, o modelo dele certinho. Power, que ele está ligado. E os Sposes aqui, eu tenho caso falte energia, como é que ele volta. Então, aqui ele pode voltar ligado, desligado ou no último estado. O modo do LED, que é o sempre ligado, sempre desligado, off e on, e on e off. Então, só não funciona esse aqui, ó. Já testei, não funciona nem aqui no Zigbee2MQTT. Aqui a qualidade do sinal. E aí, eu tenho o status aqui do dispositivo. Então, o primeiro aqui é o interruptor. Liga e desliga. Depois, eu tenho aqui um countdown, ou seja, eu posso ligar ele, depois de um tempo, ele desligar. Eu posso definir isso aqui, aqui, por tempo. Mesma coisa dos outros. Então, eu tenho três states, que são os estados desses três, que são dois interruptores e mais a tomada. E eu tenho o countdown de todos. Então, é bem simples, tá? E no Zigbee2MQTT, ele fica muito mais rápido, se vocês tiverem o Home Assistant, nem se compara com a tuya. Ó, vamos alterar o nome desse dispositivo aqui. Vamos colocar o nome de interruptor tomada. Só pra gente saber que é esse aqui. Aí, eu vou voltar aqui pra vocês verem nas configurações, dispositivos e serviços no MQTT. Aí, eu vou lá, interruptor tomada. Então, tá aqui. L1, L2 e L3. Se eu quiser alterar o nome, eu clico aqui uma vez, venho na engrenagem e coloco o nome que eu quiser. Por exemplo, luz da sala. E aí, eu dou um atualizar. Daí, vocês sabem melhor o que vocês estão trabalhando, tá? É bem recomendável vocês fazerem a alteração desses nomes aqui. Galera, é isso, tá? O interruptor é bem simples. O pareamento dele é bem simples. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui do lado todas as plataformas que eu tentei parear ele e as pontes que eu tentei. E aí, vai estar passando aí pra vocês verem quais deram certo e quais não deram. Pessoal, eu queria saber muito uma coisa. Coloca nos comentários qual é o país ou a cidade que vocês estão me assistindo. Eu tenho curiosidade em saber qual é o meu público. Beleza, pessoal? Pessoal, é minha opinião sincera aqui sobre esses dispositivos. A Zem Smart cuida sempre da qualidade dos seus produtos. Então, não é difícil falar sobre isso. Vocês sabem porque eu já falei em vários vídeos que aqui em casa eu tenho a linha completa de interruptores das Zem Smart e da linha Zigbee, que é o mesmo padrão dessas tomadas aqui. Então, achei super legal as Zem Smart fazer um padrão que combina com os seus interruptores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que o sinal dos dispositivos são excelentes e eles funcionam como roteadores, ou seja, eles repetem o sinal da malha Zigbee de vocês. Agora, um ponto que poderia ser melhor é o design dessas tomadas. Elas ficaram muito próximas. Então, se a gente quiser conectar, por exemplo, dois carregadores de celular, a gente já não consegue na tomada dupla. O outro ponto é que na tomada com interruptor, a Zem Smart poderia ter feito com 20 amperes. E, finalmente, o dispositivo que a gente tem USB-C poderia ter a opção de liga e desliga. Quem sabe a Zem Smart faz uma linha diferente aí no design. E vocês, o que acharam dessas tomadas? Deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa um like e compartilha com o maior número de pessoas. Assim, vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Eu vou mostrar para vocês quais funções que elas... Eu vou mostrar para vocês. Como assim nessa baia não... E se você quer tornar a sua vida mais... A equipe, a Sky, o William, por ter nos oferecido... Primeiramente, eu gostaria de agradecer a... Eu vou deixar o link de afiliado no an... Eu vou deixar o link de afiliado no an... Eu vou deixar o link... Obrigado.